E um homem foi preso em flagrante por feminicídio, olha só, isso foi hoje, né, pela manhã, no residencial Vistabela, na Zona Norte, aqui de Londrina, foi no final de semana, melhor dizendo. Ele teria ido até o local com um revólver para matar a ex-mulher, mas ele atingiu a sogra, que não resistiu aos ferimentos e morreu. O Silvano Brito está chegando aqui, vai falar comigo agora. Que história triste, hein, Silvano? Pois é, Fábio. A princípio, esse homem disse em depoimento que teria ido até a casa da ex-companheira para buscar um carro. Mas lá ele foi armado e teria iniciado uma discussão, sacado da arma na frente da própria filha e apontado contra a ex-mulher, a ex-companheira. Só que nessa hora, a ex-sogra dele acabou pulando na frente da filha e levando um disparo no peito, onde ela morreu ali na hora. Esse homem fugiu, mas ele foi pego pela polícia na Zona Sul e foi preso em flagrante. Ele, que já tinha diversas passagens pela polícia, estava comandado de prisão em aberto justamente por não respeitar a medida protetiva. Quem explica para a gente é o tenente Gerardi, do 30º Batalhão. Foi informado que o elemento estaria em uma motocicleta de brosse, de cor branca, e que poderia estar deslocando o sentido da Zona Sul. Por conta disso, as equipes de choque intensificaram o patrulhamento na região e lograram êxito em abordar esse elemento ainda com a arma do crime, inclusive com o estojo deflagrado, o qual atingiu a senhora que veio a óbito. E segundo a vítima, a ex-companheira, ela relatou que após ele realizar esse disparo, ele ainda gritou por diversas vezes que ela seria a próxima, que ele voltaria e terminaria o trabalho, com essas palavras. E além disso, a gente checou via sistema que o elemento tinha uma medida protetiva contra a ex-sogra, o qual acabou vindo a óbito, o qual ele já tinha ciência, e outra medida protetiva, o qual ele ainda não tinha ciência, contra a sua ex-companheira. Além disso, o elemento era foragido justamente por descumprir uma medida protetiva anterior. Além disso, foi verificado via sistema que o elemento constava com uma diversa ficha criminal, uma extensa ficha criminal. Esse homem foi preso em flagrante, confessou o crime. Nós conversamos com o advogado de defesa. Agora pela manhã houve audiência de custódia, o juiz converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva, então nesse momento o Diego se encontra recolhido, certo? No primeiro momento ele vai permanecer aqui, até todo o trâmite administrativo, para ele ser transferido para a casa de custódia. Dentro disso, a defesa vai entrar com algum recurso, algo do tipo, qual que é a estratégia no caso? Exato, a defesa agora vai analisar de forma minuciosa essa decisão e já vai impetrar um habeas corpus para tentar converter essa prisão preventiva em uma liberdade provisória, ou até mesmo uma medida cautelar diversa da prisão. Bom, além da prisão em flagrante, agora o pedido de prisão preventiva, por conta do feminicídio e também do risco que ele oferece para sua ex-companheira, uma vez que ele também ameaçou de matá-la, dizendo que ela seria a próxima. Fábio. Fábio.